On Fight on, fight on, fight on Não, não! Cato do mundo, velho O cara falou a palavra proibida, velho Invocou o clubinho da live Não, o que que eu to fazendo? O que que eu to fazendo? Cadê minha arma agora, velho? Que eu não preciso Cadê a arma, velho? Ai, não! Cara, essa luta de cego aí, porra Nossa, o Bahia ta me doutrinando aqui, cara Ai, perdi Ta porra Tomei um deixo na boca, velho Carma aí Deixa eu abrir live Botei, caralho Nossa, eu achei no meio hora que o vampiro era o... Era o... Era o neném, cara O neném é o cara Deixa eu ver se eu consigo fazer o neném lá Comprar uma skin Ah, eu posso embolsar? Comprou uma skin Calma, ele tem skin da hora Não, não tem Eu acho que o mais legal dele é do chapeuzão Dá pra eu sair pra ver o tipo, os olhos dele? Você consegue ver na loja? Mas ai na loja tem ele todos Não dá pra... Então faz assim, você sai da sala É... É só pra ver ali no... Daí você vai em... Opções e Major Render Tool Calma aí Deixa eu ver se... Caralho, velho Tem uma mó da hora aqui, ó A do chapeuzão, né? Que ele tá cheio de bandagem Também Aquela robozão no vampirão mesmo, velho Qual? Deixa eu te dar um reembolso que calma aí, velho Ô, porra Meu Deus, que complicado isso Eu não sei mais onde clicar Onde clicar, né? Aê, reembolsar Rainbow Six? Seis Rainbow Six? F-35 rebaixado Tá, e agora qual que eu compro, velho? Eu ia comprar a do chapeuzão Foi a tua entre essa e a do Neon ali, mano Eu acho a do chapeuzão mais legal, desculpa Vou comprar ela Rumpei Tá, mano, eu vou com esses aí, mano Eu vou com esse boneco de volta aí Que é muito bom Olha o Vogel chegando aí com a skin Opa, opa, com licença Com licença, tá chegando Ih, caralho Meu controle pode funcionar Eu tenho que sair do jogo Eu acho que voltou Eu acho que voltou Aê Nossa, velho Olha esse gato Nossa Maconheiro Maconheiro Cadê seu Marcos? O Marcos é evolucion Se ele colocasse, foi Aê Ô, Nene Olha o que que o Vini comprou Tô bravo Que massa Virar man, virar man Que era um mapa bem pequeno Pra gente ficar se porra Mas só tem mapa grande Porque a gente tá com muita gente Esse daqui é pequenininho E aí, caiu nele Tá, mano, preciso concentrar aqui O Banha gostou do jogo e não quer falar É Ah, mano, só não ganha do meu simulador de voo Que massa Cadê eu? Eu sou quem, velho? Eu tô quase morrendo sozinho aqui Ah Nossa, eu... Eu me matei já, velho Caraca, o que eu fiz isso, velho Que isso? Que isso? Onde é que eu tô, velho? A boca se matou? Não deu 5 segundos, velho Só foi direto, tá ligado? Nossa Ai, o Nini vai ficar só nessa putaria, é? Ah, mas... Ah, o Nini me matei também Opa, Pedrinho Acho que eu desviei Caralho Pega a arma, Marco Sempre foca em pegar a arma, velho Nossa, eu vou colocar o Banha Vai tomar no cu, velho Cara, não pode me bater, velho Olha que corno Ô, Pedrinho Não vai voltar Tem outro 5, Pedrinho Outro 4 Nossa, caí direto Outro 3 Para ver você Obrigado, Jean É um... Nossa Ô, tá difícil ficar de pé nisso, hein? Nossa, o Nini me aceitou na chuva Taca, que pariu Pariu, velho Putaria Ah, velho Porra Não Vai pra lá, né? O cara não deixou eu voltar, velho O cara não deixou eu voltar Nossa Opa O cara não deixou eu voltar Ah, mano Ah, mas eu tô meio bugando com essas porras Olha, esse cara meio como Ô, Pedrinho Ô, Pedrinho Ô, Pedrinho Vamo jogar o jogo, ô, Pedrinho Nossa, alguém saiu voando Cadê eu? Comi eu, tá ligado? Só foi Nossa Não, não Não Ué, levei ele de repetir Ah, velho Caralho, sai de mim, caralho Ó a bomba Quase Você sabe que as bombas aqui estão de pele guiada, né? Eu não aprendi os combos com isso aqui ainda Meu Deus, vai, meu Deus Meu Deus, caralho Meu Deus, caralho Olha o DUMB ali, cara Porra Nossa Nossa que belou Pegou ainda Quem que deu o DUMB ali, mano? Jogou mais dois pra baixo? Eu Mongezinho, Kaleca Caralho Já com ele depois, KK Caralho Ó lá, carregando Viado Olha os cara, mano Descombando ali com a sua lança Lança? Vou usar um Caralho, dá pra segurar tudo, velho Que massa Ah, considerando que você tem mão, né? Verdade Ai, faltou parede Ai, ai Você já Caraca, o cara tá com um sapato no maluco ali, velho O cara tá com um sapato ali Mata ele, velho Caralho O cara tá te matando, velho Ô, porra Nossa, patada Tu no meio dos dois são uma porrada Oi, Josh Nossa, meu irmão Nossa Ai Ó, sapato Pegou em mim Nossa Acertou Eu nem tava mirando em você Eu só ataquei pra pegar outra arma Mano, é até garota com um sapato e um machado, filho Meu Deus Pedro salvou ali Nossa Vai tomar no cu, né Nossa Eu só pedo quase que foi pro céu Pô, os caras tão um 2x1 aqui, não, velho Vem, seu da arma Ah, desi tanto agora, caralho Angulo fuma Olha essa frase Meu Deus Meu Deus Cai e volta Ô, louco Tô no meio da guerra aqui, mano Malucou a Itachi ali, velho Ah O cara Previu meu Nossa, vou focar o Nene, não Foi Ô, que tipo de foco no Nene que é esse Vai da frente Ai Nossa Nossa, o Pedro quase tomou uma de reverse game ali Ó, tá 2x1 nisso aqui, ó, velho Ai, tá 2x1 não, pode crer, pode crer Ô, banho, vamos fazer time Ai, ai Ai, ai Ó, ó, o vulgar Controle parou, né Controle parou ali Vai pra outra, outra, outra Ai Ó, rapaz Ó Ó, ó, ó Sacanagem Mano, esse monge é muito troll, velho Ai, Demir, caralho Ai, ai Tá com essa pataça no cara Tomou agora, Demir Não, não tomou não Nossa, você nem fez tudo Quando acabar esses me chamam Beleza Tá quase já Tem que comer um cangão Foda Sai fora Pega a sapateira Desgraçado Olha, os dois puxam, mano Desgraçados Ai, velho Não acredito nisso, mano Ai, pudei direitinho Ai, pudei direitinho Caralho Vai ficar jogando PVE aí Aí Ih, nino Iiuuu! Acho que você soquei um palavra Oi Laura Ah Laura Ai que culpa! Iiiiih! Desgaste! Manda zap pro Marcos lá Acho que ele tá aí Tá não, ele ia falar que ia pegar um rango Opa, tá aí É, eu só tô aqui em coisa, né Se eu jogo melhor em coisa Cara, eu gostei muito desse aqui, velho Eu vou jogar com esse aqui, mano Você gostou muito desse jogo, pode falar Também, mano Cara, eu gostei pra caralho, só que eu não sei jogo É de personagem, acho que você gosta Eu sei como é que é o sentimento É a graça que vale, tá ligado Cara, eu tô formando muito dinheiro, cara Mano, como que consegue mais reembolsa? É só três Ah, por conta? É Ah, vai se fuder Vou fazer outro Comprar outro extinto ali Esclare teu boneco aí, mano Opa Esclare teu boneco Tá bom Eu vou pegar um rango, já volto Não entendi nada, mano Pega teu boneco, meu irmão Ah, é Deixa eu pegar, será que esse negão não é bom? Todo boneco é bom Só tem que aprender os combos, tá ligado? Aprender os combos, eu sei É, é que do gatinho, tô quase pegando Então, joga com o gatinho Mais ou menos Depois que tu aprende os combos, cê mata tudo nenhum, tá ligado? Eu vou ir combinando com o banho, peraí Pronto Aí sim Não, vou deixar o vogueu puto, peraí Qual é o vogueu puto, peraí Qual é o vogueu? Opa Tá bosta Nossa, eu abri metade da casa agora Caralho 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 Me pera, onde que eu tô? Eu tô meando, calma Tenha, tô comigo não Ah, mano Par, caralho Caralho É o vogueu, no FK aqui E isso, cara Esse monte de putaço aí Mano, calma, porra Eu vou ter o dinheiro do pau, velho Que é pequeno Ai, pra quem não veio Função 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 Sai fora, eu quero encher o saco do vulgo Eu to quase morto já, no vermelho O que que é o vulgo? Ai não, gatinho Gatinho é um lobo, é um lobo, né Ai caralho, eu fui pro outro lado aqui, pô É que tu bateu a bola, né First blood em mim, velho, não acredito Nossa, Zane, né Por que que eu te derrubo com esse gato, velho Eu não sei, caralho Opa, eu fui seco no chão Opa Eu to batendo morto aí Ah, mano Que isso, mano, cara, eu arrasto o negócio Ah não Ah não, velho Meu Deus, eu to vivo aqui ainda, tá? Eu pedi minha arma, calma Calma, galera Esse boneco é muito chato, velho Caralho, foi lá, nossa Nossa, o Banha me jogou lá na puta, que pariu Eu odeio arco, velho O cara pega a gente e usa a gente de flash lá pro pinto Nossa Ah, velho Eu me esqueço, tipo, eu vejo que eu to lá no final e pulo os três pulos já na hora Caralho Eu só quero dar safataço, velho Eu sou tipo filho de macaco, velho Eu só quero atacar as coisas, velho Caralho, eu testando os combos aqui, os caras não deixa Pegadinha, porra Pegadinha, porra Hahaha Vem aqui, caralho, eu sou ork Cheiro da porra Ah Ah, tu com duas vidas já Nossa, o gatinho meio dancou ali, velho Boa, não vou te matar mais E favor Ai 버�ido Caralho Ah Oh Pás Tchau O vini já ta com zoom, sabe? Os caras tão me focando, comendo Eu me focando, só comendo Me focaram aqui Toma no cu Meu Deus, eu me matei Vai se fuder Tem que focar o pedo, ta com 3 vidas Deixa o pato Formiga velho É o pato pacifista Ai Não Ai, tentei jogar Mas ai, só pato Ai Ai Não Não Formiga, sai daqui Caralho Nossa Nossa Vai tomar meus zaios Agora vai começar Ah, pegaram minha arma Nossa, meu Não Não Não, cara O que eu to fazendo Não Você pode mirar esse sofo? Não Ah, mas em mim você não O jeito que você mira em mim é especial, Tetris Não Nossa Ué Ah Não tivesse usado né Não Não Morto já velho Não Não O que é isso? O cara me imitando 11 caos Esse boneco é só pra tiltar o vulgo Tá malucu rapá Eu literalmente só escolhi esse boneco porque, sei lá, é um cheiro massa Bonito Cara, eu tô com 600 de gold, mas não consigo comprar nada ainda O mínimo é 3200, que me lembra? 2.300, você acha? 2.300, é, tô comprando depois O Pedro gastou 50 pila nesse jogo Já gastei 50 pila nesse jogo Eu não consigo distrogar o mapa O porra Não dá nada, não vai nesse Nossa, esse mapa é uma merda O vulgo é o peçador maconheiro O gato maconha O arma passou reto ali Sai cara, cara me persegue Ai não Nossa Tá me zoando né Ah, eu odeio esse mapa Que isso? Ah mano, tá me zoando que eu... Os cara viraram em mim, mano Ai não Nossa O Banho ainda tá com a falar de casa Caralho, a arma caiu reto lá pra baixo Meu Deus Quem que é a menininha? O Banho? Banho Ah mano Vai os dois Ai a gatinha acabou a bomba Nossa o Banho ainda destrou Tava o Pedro totalmente pra morte Ele virou e me atacou, beleza Pego Nossa, você me pegou o que? Ui Se quantas vezes o macon já se matou hoje Fui Tô faltando na vida real Haha Ai não O que eu tô fazendo vei O que eu tô fazendo Tô sendo jogado pros dois lados aqui pra alguém, velho Nossa, senabem que recuo aquela bomba Aquela bombinha ali Só esperando pra pegar alguém Não, ela tava no spawn Ai Cutucado Ai Tomou outro porrita, ai não, não tomou não E o Mark foi eu? Acho que ele desistiu Essa bomba é que andei, acertou Nossa, to mais um O banho não cai mais? É isso que eu to... Não cai não É isso que eu to cair Opa! 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 Você tá com cinco vida, cara Caralho, só tá correndo Só to tocando coisa, velho Eu sou macarro, porra Vai! Ah não, nós três contra o Nenê agora Ah não, nós três contra o Nenê agora Ai, meu Deus do céu Marcos? Você caiu, porra? Não Não Tava só assistindo Ah Uma foi Uma foi, uma foi, uma foi Sai, banho, Nenê Ai Boa, mano Ah, velho, olha esse boneco, velho Cara, eu não sei combate com essa porra ainda Ai, que me pegou aí Uau Pfff,би Ah, os big man é uma foda Vai no Nene, porra Bom dia seja o cara que olha as vidas Ah, vai tomando Hum, olha nele, só correndo Eu sou ensalvado, entendeu? Tô espetadinha Para de me correr, Dio Não, não Tassando, agora é uma porretada nesse maluco aqui Oh, oh, oh Oh, oh Porretada, maluco Ah, eu vou morrer sozinho, velho Esse mapa é muito ruim, mano Ô diabo Mostra o que eu não matei Ai Ai Sai, não vai se aproveitar do desgraçado Não, tu tá matando ele, hein Mostra o que eu não matei Não, eu tô com uma, eu tô com uma Meu Deus Meu Deus Meu Deus, é briga de cego, velho Bem, eu vou me obrigar a te matar Opa Cara, tu viu o giro que eu dei? Na mão É Ae, porra Mais três Ae Vai tacar as uvinho, ó Vagabundo Ó Pfff O cara acertou Ai Vai voar, bug Cara, isso tem eu vivo Caralho Vocês vão ver como não jogar The Volkov Eu vou Eu tô passando Ó ali Caralho Caralho Esse mapa também é uma merda, né Combinado Caralho, é muito ruim, mano Os ataques do Volkovs são muito massa, velho Parece o Itachi, velho Aham Ó Isso aqui é com o Morse Obrigado no follow Aeeeee Obringado pelo follow É, parai, atacar porra, parai de atacar a habilidade, carai Pode atacar a habilidade, não se sinta ofendido Se atacar sapato, o cara não pode atacar a habilidade Olha o sapato, eu refresquei o Adilis Olha o sapato aí Pega o machadão, vogue Acabou Que nada, a próxima coisa que ele vai atacar é uma lança Eu tenho até medo dessa lança aí O sapato é muito engraçado Ela tá com um bagulho preto assim, em cima da cabeça do maluco Olha só, cara, que boneco massa esse do bolo Tem umas animação da hora mesmo Eita, meu Deus Oita O vogel vai se matar ainda Eu vou A nota A nota A nota A nota Alô Alô Travado no Discord aqui Eu vou morrer ainda pro vogel, velho Nossa, que bota Joga o sapato Meu Deus Ele vai jogar o sapato Um time inteiro Um time inteiro querendo ver ele jogar o sapato Nossa senhora, velho Obrigado, sapato O bugel parece que tá A lança A lança não tem a mesma precisão que o sapato Cês puderam ver O Nenê lançando as picadilhas ali pro maluco Meu Deus O boneco do Nenê é tão velho que tá com catarata já Porque não acerta nada É, mas é legal que o sapato Pra que parte Ero Ero Aaaaaa Ó o sapato A A Esse sapato é muito bom É bom velho É bom velho Nossa Fogo na bomba É bom velho O sapato é o ele que quer O sapato tem aimbot velho Não tem O outro vai ficar correndo, é? Vem pro vampirão Ó o sapatado Eu não acredito nisso velho Não, caralho, não, 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 não O bugel ativou o instinto superior ali velho Isso não existe velho Caralho O bugel ativou o instinto superior velho A armadura é a alma de a diamante velho Pega o sapato Ele vai cair pra fora do mapa, ainda tô vendo Ele vai cair pra fora do mapa O O O O O O O Não, 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 não Não acredito nisso velho O cara levou essa patada Vem velho Não acredito Não, aperta os ataques no vogel velho Você viu ali velho O cara entrou em choque com a sapatada Ah mano, eu gostei muito desse personagem famoso Ozariel o cara entrou em choque essa patada não sei o que reagir, tá ligado o bug eu amou o boneco ele tem até o sharingan ali os caras tudo narudeira os caras ali estão pensando o que vão fazer o cara já liberou outro negro não liberei mano comprei mesmo sem comprar você já vai liberando é porque eu tinha tudo liberado e eu estranhei tinha um caller o cara veio e deu follow na minha live e vazou follow por follow follow por follow mas sai esse mapa de volta 3, 2, 1 que nem naquela vez que a gente tava caindo no mapa de gelo ai isso era a culpa do vulgo que é vulgo tudo é culpa tua o cara olha esses vermelhão aqui é louco cara quem que é esse emo aqui velho o marco sou eu combina comigo ai tomei tomei pistolada a parede marcos lembra da parede a parede eu eu lembro o cara segura o cara é bom o cara é bom demais o cara mas nossa irmão taquei um carequinha ali na ai eu não salve pra onde ir taquei um carequinha ali a gente ficou perdido fi esse morcegão aqui esse morcegão aqui eu ta fudido agora velho ah não 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 na onda do lançar vai se acaba peguei a famosa berimbão o cara ah vai tomar no cu velho o cara ah vai tomar no cu velho o cara o cara o cara o cara o dos oi o cara o cara o cara o cara o cara do o cara o cara c zo o cara O que é Marcos? Você pode ver que o sapato não pega no Marcos Caralho Nossa, que era eu que tinha morrido ... ... ... Que suicidão Meu deus cara, não pega É que nem é o duelo do combo roga velho A gente taca, taca e o bagulho passa reto Não tem como O cara é o deus, tá ligado? O lima do ataque não vai Carai Tem que nada a ver Olha o Pedro com 4 vidas, e o Nene também Tem essa ideia né E porra O capeta É Eu vi isso Pedro, maldade Eu vi isso ai também Que isso cara Eu vou me crucificar agora É desgracia Meu deus me crucificaram Eu vi Nossa, vem os 3 mano, os 3 velho Vai se perder, o cara é o bom meia kill ai Eu matei nessa patada Angulo de 90 graus Nada Que isso mano Que isso E три Deve ser ... Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Carai sobrou pra mim, olha o Nenny com 3 vidas Nossa senhora Levei essa Cadê eu? Ela anda lá em cima Por que que eu to com o fogo aqui, eu só tenho uma vida Ai, levei essa facada Ai, levei essa facada Nossa, ta me zoando velho Calma ai que eu tenho que coçar a cabeça Nossa, o cara coçou a minha cabeça Que isso O foda é que o fogo fica invulnerável quando ele tá dando ataque, vai dar ridículo, ta ligado Eu escutei um choro Que não faz nada Eu escutei um choro Unindo forças, fogo Cara com 3 vidas chorando pro cara ai Você é me morto e quem é só o porra Deixa eu pegar meu sapato Merda Se fosse um russo jogando no lugar do Vini com esse moleque ia combinar muito Um russo, ué O Vini não é russo? Ai Um foi, um foi Tem mais um É verdade A gente tá os dois laranja, tem que se unir Nossa, o machado fazendo curva velho Ai Nossa, irmão Tomou umas Essa pecada do Nene ali Opa Opa Drago Que isso Que isso Quando eu Quando eu tiver com meu arqueiro novo eu vou ficar curioso e eu vou ficar bom nesse jogo Eu não vou ver porque eu vou estar morto Porra, cara é foda mano, eu consigo ser bom em nenhum jogo É Ah é, deu o cu Na hora o cara 50 barra todos no Warface É mano, eu O Pedro tá muito concentrado velho, não tá ligado Ele não quer levar essa patada mano, também não levaria não essa picadilha indurona? Desconcentrei, fiz o cara da risada Olha esse tamanco, velho Tem alguém quebrando alguma coisa aí Vou bater numa, velho Opa, opa, ui, opa, opa Ele é um zig zag e foi pra baixo Olha como desse filho da puta, velho Pedro try hard, Pedro try hard, rapaziada Tô fazendo tapioca ou caralho Tô jogando o ranked ali Tá pirozca Vou ter que bater uma, né? Ai! Acabei deitado ainda Terminou dando um break ali O cara falou da sapatada, perdi os lados ali, velho Eu vou vazar, rapaziada Eu vou jogar só mais uma Eu vou vazar aqui, eu vou mostrar pro meu pai Eu e meu jogo novo Como é que eu saio daqui, mano? Não sei nem sair do... Perdi os lados, mano É muito bom esse joguinho